Fala, galera! Tudo bom com vocês? Quando eu apareço aqui de cara lavadinha, né? Selfizão, o que que é? O que que é, meu povo? É vlog! Sim, o dia de hoje é um vlog. E é um vlog muito, muito especial, porque eu já lancei aí no Instagram a galera do Facebook, tá todo mundo já sabendo que hoje, domingo, vai ter uma live aqui em casa com os amigos meus. E amanhã, segunda-feira, é aniversário da Thalita e do Otávio. Então, a gente já sabe, né? A gente não é uma pessoa esperta, né? Então, a gente vai fazer uma surpresa pra eles. Mas é coisa simples e tal. E a gente vai mostrar tudo. Eu vou gravar tudo pra vocês, eu que vou gravar a reação deles, etc. E vai ser um vlog muito legal, cheio de emoções. Eu não sei o que esperar, tá? Até porque a gente não sabe, né? Quando a gente prepara a surpresa pra alguém, não sabe a reação e tal. Mas é isso, gente. Então, aguarda aí, ó. Se liga, se guarda esse segredinho comigo, tá bom? Eu vou tá vlogando lá, tá achando que eu tô gravando um vlog. Porque eu falei que eu ia gravar a live, né? Que eu ia vlogar, quando eu tenho tempo eu gravar vídeo pra vocês. Eu achei que eu vou vlogar e tal. Então, ó. Seguro é nosso, tá bom? Já, já eu volto. Agora eu vou fazer uma maquiagem. Tava aqui fazendo a minha maquiagem. Tava terminada. Na verdade, não é nem maquiagem só. Uma coisa pra cara não ficar branqueira. Você disse que, cara, a gente tava praticamente, acho que um mês planejando tudo isso. E ela não desconfia de nada, sabe? A Thalita e o Otávio, então, ó. Ontem a minha mensagem da Thalita mandou, começou a... Meio tipo assim, que ela chega no aniversário dela, ela vai falando, sabe? Tipo, ai, já é segunda-feira. E eu dei uma desentendida. Deu, hã? Segunda-feira o quê? O que que tem segunda-feira? Eu tô fingindo que eu tinha esquecido, sabe? Porque a gente tem uma tradição, né, Thalita? Que todo ano o aniversário dela faça alguma surpresa. Sempre envolve bolo, alguma coisa assim. Né? A gente é uns amigos e tal. E ela nunca espera, porque ela é muito tchongona que nem eu. Aí ela nunca espera. Aí ela lá, tchongona, nossa, segunda-feira é segunda-feira o quê? Ela, nossa, você esqueceu. Tipo, eu olhei com aquela cara, sabe? Tipo, nossa, você esqueceu. Aí o que que tem segunda-feira, tá? Aí ela, meu aniversário. Aí ela, nossa, sério, eu nem tava lembrando, de verdade. Tinha que comprar o seu presente ainda. Ela não sabe o que eu aguardar ela hoje. Não sabe. E ela tá achando que eu vou contar parabéns pra ela na live. Alguma coisa assim, sabe? Ela até falou pra mim, ó. Já nem canta parabéns, hein? Ela sabe, ela, que esse vídeo eu tô gravando especialmente pra reportagem. Bruno, o que que acontece? Se suja de bolo, né, Bruno? Se suja de bolo. Tá, eu só quero dizer que pra você reportar, porque eu fui a primeira a experimentar o bolo de vocês, tá bom? Tchau, obrigada. Eu nem apresentei direito, isso aqui é o Bruno. E aí, gente, tudo certo? Meu biguinho é que eu tive que correr pra trocar blusa, como vocês já poderam perceber, porque a pessoa aqui, né, linda. A gente almoçou e tal, e agora a gente tá aqui. Fala oi, Bruno. Oi. Fala oi, mamu. Ai. Dá beijo, manda beijo. Fala oi, amor. Bom, a gente tá aqui agora, aguardando o resto chegar. E já, já, eu vou gravar um pouco mais pra vocês, tá? Tá aqui. Agora, quem tá aqui. Nossa, ela quebrou. Aí. Trincou a tela do meu celular. Agora eu vou mostrar quem tá aqui também, ó. Oi. De boa pra galera. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Esse você já conhece. Eu sou mais... Esse você já conhece. Mentira. É mais velho. Mentira. Oi. Oi. Tudo bom? Gente, a gente vai começar a live agora. Eu tô todo mundo natalista. Você não supor que vai enquadrar todo mundo aqui. E aí, galera. Oi. Fala, Alexandre. Irene. Bruno. Michelle Pereira. Michelle. Oi, linda. Salve, Michelle. Pôs na prela. Salve, Bruno. O Bruno tá aqui. Oi, 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 oi. Dança, abençoa em você. Tudo bom? Sarsa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, temos te adorar. Amém? Amém, amém. Então, pra iniciar essa live, você que tá assistindo aí com a gente. Eu trouxe esse bando de louco aqui, pra gente fazer essa live hoje. Partirar um pouquinho da palavra, partirar um pouquinho dessa alegria jovem com vocês. Então, eu queria comentar a vocês que estão assistindo essa live, agora rezar essa Ave Maria com a gente, pra gente já dar início, segurando nas mãos de Nossa Senhora. Por isso, Ave Maria. Chega de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bom, o mesmo mais. Me apesar de ainda, dou a minha juventude, sabe? Hoje eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais grato a Deus por ser um jovem e ser de Cristo. Então, ser um jovem, um jovem de Deus, um jovem de Cristo, é a coisa mais difícil que tem se fazer nesse mundo, no mundo de agora. Eu acho que sempre foi. Porque, ao mesmo tempo que o alvo de Deus, que são a maioria dos jovens, são o alvo de Deus, o alvo do inimigo também é os jovens. Porque os jovens, eles têm a capacidade de botar o fogo no mundo. Não o fogo, né? O fogo do Espírito Santo. Não fica... Ele tem a força pra botar o fogo do Espírito Santo. E o inimigo, ele não quer... Tá que fogo que é. Seja tente, não é. Não estende. Então, é um crescimento em tanto na sua juventude. E eu acho que é maravilhoso. E é isso. Rafa, quer falar? Então. 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 Todo mundo já falou. O Rafa tá ali, tá? O Rafa tá ali, tá? Esse preto aqui, tá, gente? Eu tô na presença. Dois pretensões. Calma a boca. Vai, Rafa. Ah, como todo mundo já disse, é muito difícil. Mas, quando você tá lá na presença de Deus, é uma das melhores sensações que tem no mundo, na vida. Porque você sabe que Ele te ama. Pode entregar tudo na mão dele. E... É que eu não sou muito bom no palavras, mas... Também você é muito timideiro. Pra explicar, é, explicar isso é muito difícil pra mim. Você é jovem? Você é jovem? Você é jovem? É. É louco. É louco. É bem louco. Você tem que... Dá ouvidos. Tem que ser louco. Ó, tipo assim... Porque tem umas velhas aradas que falam que você não é capaz. Tipo assim, fala assim, ah, não, você não consegue. Cara, eu não consigo tocar... Tudo bom? Eu não conseguia tocar sulele, eu não conseguia tocar violão, eu não conseguia tocar bateria, eu já toquei os três. E pessoas chegaram em mim e falaram, você não consegue. Então, você é jovem, ser cristão, é você não dar ouvido pra o que a velha arada fala, ou para o que as pessoas falam de você. Uau, pega a referência do Engie. Às vezes a gente também acha que ser jovem, ser de Deus, é coisa de outro mundo, né? Quando a gente olha de fora, a gente pensa, nossa, nunca quer você daquele jeito, sabe? E às vezes a gente só percebe, tipo assim, é só uma forma diferente de ser jovem, mas continua sendo a mesma pessoa, sabe? É as mesmas risadas, a gente também conta piada, porque tem gente que acha que a gente é careta, né? Que fica na igreja o dia inteiro, lá no terrace, e a gente fica realmente, quando a gente pode. Mas a gente também brinca, a gente também ri, vocês tão vendo aqui? A gente tá tudo, né? Tudo falando assim, sabe? E realmente, depois da sopa, tá vendo? Até piada sem graça eu te conto, que nem o Rafael aqui agora, pô. A gente conta piada sem graça, a gente ri, a gente brinca, sabe? E é uma coisa muito saudável também, não é porque eu vou ser de Deus, não é porque a gente é da igreja, que a gente, nossa, é um bicho de outro mundo, sabe? Só que a gente não tem mais aquele vazio que nós tínhamos antes, aquele vazio que a juventude sempre tá procurando preencher. Porque é uma noite que a gente fica enchendo a cara, é outra noite que alguém não liga pra gente, é relacionamento que não dá certo, é paz, tem dificuldade em casa, e é um monte de coisa. Só quem é jovem, todo mundo já foi jovem uma vez na vida, e sabe como é essa fase, e como ela é difícil? Mas ser jovem, quando a gente está com Deus, sabe? É algo totalmente diferente, nos preenche de alegria, nos deixa mais felizes, aquele vazio que existia na gente não tem mais, sabe? A gente vai fazer mais live pra vocês, e eu agradeço do fundo do coração por você estar aqui com a gente, experimentar um pouquinho disso. E é isso, gente, paz e fogo é nóis, tamo junto, e é isso. Marcelo Maria, vai, tchau. Tchau, obrigado. Beijo. A gente começa a falar e tal, e tudo, sem umas brincadeirinhas, certo? Então eu e o Bruno aqui, estava esquematizando junto com o Paulinho, uma brincadeira, de caça ao tesouro. Você já sabe, você não faça o tesouro, sabe? Nossa, eu não sei. Só que, tipo assim, vai ter como toda caça ao tesouro, tem um tesouro no final, vai haver um tesouro no final só que assim, pra vocês acharem esse tesouro no final vão ter que seguir algumas pistas só que como eu não tinha dinheiro pra comprar oito tesouros, a gente comprou só dois então duas pessoas vão ser sorteadas pra ir caçar o tesouro tá bom? então eu ouvi pro meu amigo Bruno vim pegar os papéis isso já rolou, você morreu eu sou pétrico tá arrume os tambores o primeiro nome é esse amor o segundo nome é o segundo nome é que tá otário tá linda pera lá, escuta pra ser molezinha a gente já vai falar pra vocês aonde tá pega meu caderninho aí que eu anotei as pistas qual deles? tem 300 cadernos? eu já deixa eu falar a culpa não foi minha eu já vou dar pra vocês a primeira pista então dá tá, já vou falar onde tá a primeira pista então é só vocês olharem esse quadro de Nossa Senhora aí que atrás dele tem uma pista do seu lado tá, do seu lado isso, não atrás dele, na parede meu amor na parede tem um papel, agora eu preciso que vocês leiam em voz alta a pista o que que você faz quando na madrugada te der fome? você vai na geladeira geladeira? então vamos na geladeira ei, 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 ei o cara tá, ô Taimar agora não tá dentro da geladeira, tá por fora em algum lugar por fora? quem for alto vai levar tá, olha o tamanho do moço aqui eu sou pequena, não tem nem como pera lá, deixa o Otávio ler agora o carteiro chegou o carteiro chegar tão rápido, achei que ia ser tão difícil ela tá ligando ai, desculpa mix 1, 2, 3 1, 2, 3 gravando e o que que significa essa pista? você é minha amiga, não vai saber? 3 anos ali procurando em algum lugar ai do cenário está escondida a pista meu cenário é só ai nossa, ela já achou tá, pera lá qual a última pista? calma é o seguinte, eu vou pedir pra galera inteira se retirar aqui do quarto a quinta pista e o último amor, vem leia ai em voz alta a última pista a Úrsula está te vendo tá, onde é que tá a Úrsula? ali então vai procurar nela ela é a Úrsula? é, pera lá, eu vou encostar aqui que vocês não podem ver ae 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 parabéns 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 Esse é o meme, desculpa. Agora vocês conhecem. Comeu, encheu a pança. Vocês estão vendo o converseiro, né? Aqui, ó. Aniversariante. O outro aniversariante ali, ó. Conversando com a minha mãe. Vó ali, enfim. Tá comendo, hein? Olha ali. Estão vivos? Estão vivos. Tá todo mundo morto. Cheio, mas cheio, olha. Cheio da graça de Deus. Ampliamos o tempo vivo do Espírito Santo, é isso? Ampliamos o tempo vivo do Espírito Santo, galera. Olha, eu tinha que apertar a minha saia, mas não vai precisar mais, não, depois de hoje. Tá nesse lugar, olha aqui. Eu treinamento que eu não tenho. Marmita. Tava bom, amigo? Tava. 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 Quem tá com essa cara aqui? Depressão. Depressão para o que? Comida. Depois de comida. Coxinha boa. Tava bom, amigo? Tava. Rá. Tava bom? Nossa senhora. Principalmente a comida. Ninguém tava nem aí com surpresa. Só com a comida, tá? Tava bom? Tava. Tava. Você gostou? Gostei. Você achou que eu te esqueci? Não. Não? Não. Tava espelhando a chupesa? Não. Você tava espelhando o incendiar a casa? Não! Não! Sim! É só isso mesmo. Obrigada. Morreu. Não, mentira. Sai. 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 Gente, eu nem finalizei o vlog. É que a gente ficou muito feliz de estar todo mundo junto. Então, eu nem peguei o celular direito. E existiam horas, eram raras as horas ainda, que eu lembrava de gravar. Meu Deus, o vlog! Aí, eu pegava a câmera e gravava pra vocês, mas... Esse foi um pouquinho do que a gente fez aqui em casa. A gente rezou muito, a gente comeu muito, a gente cantou muito. A gente fez a live e, principalmente, comeu e conversou muito. Cara, eu não quero mais ver comida na minha frente. Pelo menos por hoje, porque eu tô em ponto errado até agora. Mentira. É... A gente comeu bastante. E foi muito bom. Foi uma tarde muito gostosa. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo com a gente. Então, já deixa o seu like aqui embaixo. Que legal. Já deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve na... Se inscreve no meu canal. Ative o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E me siga aqui nas redes sociais. Inclusive, o meu Facebook tá disponível aqui embaixo. Então, se você quer assistir a live completa, só ir lá no meu Facebook. Clica nesse link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Que você vai ser direcionado pra lá. Aí você vai assistir a live, tá bom? Então... Um beijão. Paz e fogo e... Fui! Tchau... Tchau. 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 me chamar, deixei tudo para te seguir restituiu com o teu perdão transformou todo o meu coração